Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Jéssica e eu sou uma brasileira que morando na Noruega e que está nos seus últimos dias aqui no Brasil E minha sobrancelha está descascando, eu já sei que alguém vai comentar Está descascando, está curando, gente Estou nos meus últimos dias, depois de amanhã eu vou embora E a gente resolveu dar a doida e vir para São Paulo passear no Parque Ibirapuera porque a gente deu uma passadinha anteontem e a gente gostou muito e foi assim, a gente só chegou em São Paulo e ia pegar outro ônibus, a gente decidiu que não ia pegar nada e a gente foi para o parque pedalar e já estava quase de noite e a gente foi embora mas a gente queria ter curtido mais então a gente decidiu fazer isso hoje dois dias antes de eu ir embora eu sei que a sobrancelha deve estar bem feia para vocês mas daqui a pouco fica bom, tá gente? Está no Jabaquara agora, não gravei no começo porque foi uma correria, a gente perdeu ônibus né mana, perdemos o primeiro ônibus e teve que ir para a rodoviária de Santos para pegar o mesmo ônibus só que ele foi para outra rodoviária para quem não conhece a minha naixa se vocês não conhecem tem que acompanhar melhor o canal porque ela está aqui várias vezes já então gente, estamos aqui eu estou pegando a câmera agora antes de estar uma muvucona a gente vai tentar ir no Museu da Língua Portuguesa e depois vamos para o Parque Ibirapuera Música 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 Chegamos aqui no Museu Também é a estação de trem não sei se vocês estão me ouvindo então não vou falar muito aqui mas o museu é no final do corredor e a gente está indo até lá Música Eu achei tudo de bom o museu ser bem na saída da estação de metrô isso facilita demais o acesso nós entramos no museu mas o primeiro andar estava fechado então a gente foi direto para o segundo onde tem essas telas com diversas pessoas falando ao mesmo tempo diversas gravações de pessoas do Brasil inteiro o objetivo dessa sala pelo que eu compreendi é escutar todos os sotaques e todas as maneiras de falar que existem no Brasil e todas essas vozes não ficam misturadas e confusas porque você pode escutar através do que parece um daqueles telefones antigos que você coloca no ouvido e escuta tela por tela a Aurora se interessou muito pelas crianças falando porque criança se comunica bem com outra criança ela prestou bastante atenção nas telas onde tinham crianças cantando ou até mesmo dançando ela amou e gostou muito da linguagem de sinais que também é mostrada nesse museu eu confesso que eu não esperava esse tanto de interesse da Aurora pela nossa cultura e eu não consegui não me emocionar com esses momentos da Aurora e para mim eu acho que ela estava começando a se identificar melhor também como brasileira entendendo um pouco mais de todos os aspectos da nossa cultura eu sei que isso é só um pequeno passo mas conforme os anos vão passando mais e mais ela vai entender realmente da onde ela veio a gente viu um pequeno filme de alguns minutos e depois desse filme continuou numa sala muito maior onde as letras eram projetadas para o teto foi uma experiência muito bacana que também me fez relembrar desse momento que eu vivi quando eu fiz um passeio de escola e eu vim para esse museu e aí e aí Se inscreva no canal. Olá, formou uma palavra, Aurora. Depois do museu, nós pegamos o metrô novamente e descemos na estação chamada AACD Servidor. E dessa estação, a gente foi andando mais ou menos de 10 a 15 minutos até o Parque Ibirapuera. Eu não sei se essa é a maneira mais fácil de fazer, mas foi o que a gente conseguiu entender ali como que chegava até o parque. A gente ficou bem feliz de chegar cedo pra poder aproveitar o dia melhor. Como eu comentei no vídeo no dia anterior que a gente foi e teve mais ou menos só uma horinha até escurecer. A gente teve um pouquinho mais de tempo nesse dia. No parque você encontra pessoas fazendo as mais diversas atividades. Desde piquenique, crianças brincando com a sua família, pessoas andando com cachorro, até musculação numa espécie de academia céu aberto, eu vi. E eu realmente fiquei impressionada com o tanto de coisas e atividades que tem pra explorar nesse parque. A Aurora, obviamente, se interessou pelo parquinho, né? Ela adora atividades ao ar livre. E essa área infantil é um prato cheio pra ela. Gente, estou aqui no parque Ibirapuera. Que área verde legal e que área infantil legal. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha só. É tão grande que tem uma parte aqui, tem uma parte ali, pra lá. Pra andar? Claro. Tem pra aqui, pra cá. Conseguiu, filha! Aqui, dá um... Não? Eu tô indo embora depois de amanhã. Tô vindo a esse passeio espontâneo pra cá. E eu acho, gente, eu não queria ir embora, sabe? Eu queria mais um mês. Se puder ficar mais um mês... Eu não quero... Eu quero... Papai... Mãe... Tita... Tita... Então eu queria ir embora. Eu não queria ir embora. Mas ela queria ir embora. Tá com saudade do pai. E não dá pra ver a pal... É... Pra um lugar também. Tu gostou desse parque, filha? Gostou? Põe a mão na boca, põe o cotovelo na boca pra... Assim, né? Isso. É, a gente gostou desse parque. Tá um clima extremamente agradável. Não está frio. Não está muito quente. Só se você ficar debaixo do sol. E tá muito bom. Tem muita gente... Principalmente quando eu falei... Postei aquele vídeo falando que eu ia voltar pro Brasil pra passear. É... Reclamando bastante do Brasil, né? Falando que eu sou louca, que eu tinha que tomar cuidado. Ou então, se eu fosse pro Brasil... Saísse do Brasil, nunca mais ia voltar. Se fosse... Se a pessoa fosse eu, né? Ela falou, ah, se eu fosse você, eu nunca mais voltava. Mas, gente... É que eu tô de férias, né? Eu tô de férias. Eu não posso falar com propriedade... Em outras perspectivas. No momento. É... Mas... Tem tanta coisa aqui, gente. Tanta coisa que não tem fora. Tanta coisa que... Que só tem aqui, sabe? É muito, assim... Engraçado que... Tem muita coisa que a gente não consegue nem explicar... Pras outras pessoas. E as pessoas... Não vão entender, né? As outras pessoas de fora. Não vão entender como é ser brasileiro. Como é morar no Brasil. Tem uma visão totalmente errada. Mas aqui... Aqui parece assim... Que a gente... Tem vida, sabe? Tem vida. Tem alegria. Tem... Tem coisas a fazer. Tem... As pessoas mesmo... Por si só. Só as pessoas. Mesmo sem querer ser gentil. A pessoa já é gentil. É... Mais do que... É... O que a gente encontra fora. Então... É... E me deparei com várias coisas... Muito interessantes. Que eu não sei se funcionou na prática. Mas a teoria tá maravilhosa, assim. Tipo, eu fui num restaurante uma vez. Aqui. E tava escrito lá um papel. Um banheiro feminino. Oi. Eu tô indo, filha. Tava escrito assim. Se você é mulher e sofre algum tipo de risco... Ligue pra tal número. Fala com a gerência que a gente liga. Isso foi só um exemplo bobo. Mas tem várias outras coisas, assim. Eu não tenho me apaixonado. E... Tireia. Uhum. Uau. Algumas coisas, assim, bem modernas. Achei esse parque Ibarapuera super moderno. São Paulo. Metrô super funcional. Super... Transportes muito bons aqui. Em São Paulo. Então, assim, tem muita coisa que é boa, né? Que é muito boa aqui também. É claro que pesa muitas coisas. Nas decisões de ficar. Ou ir e ficar, né? Mas... Quem tá aqui... Pode ter certeza que também tem sorte. De estar aqui. E... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós curtimos demais esse dia e esse foi o nosso passeio no Parque Ibirapuera. Muito obrigada por assistir até o final, um beijo e até o próximo.